chuva, quarta-feira hoje, comente, compartilhe, dê aquele velho joinha para ajudar o ferrinha viva a natureza, compartilhe e comente esse vídeo, tudo verdinho, área vegetal lá em cima, olha a terra como está preta de chuva, inverno está se aproximando, quarta-feira hoje, muita chuva aqui com a bolinda, trazer o feijão maduro para nós comer, as plantações do inverno, vamos plantar um pouquinho, olha como está bem tapadinho, não dá nem para ver a ferra, é tudo sobrenatural, só a cor da natureza, dê um joinha aí, compartilhe, comente o vídeo, valeu meus seguidores, bom dia para vocês todos, que segue, que não me segue também, e aí e aí